Fala galera, como vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Igor Greg Estas são minhas redes sociais pra vocês me seguirem e a gente ficar cada vez mais juntinhos E se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveita e já se inscreve Aperta esse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e venha fazer parte aqui do canal E seguinte gente, hoje é segunda-feira, dia 7 de fevereiro, pra quem tá assistindo os últimos vídeos Estou falando pra vocês que hoje é aniversário do Igor, né, no dia 7 E eu acabei de acordar, gente, são 6 horas da meia, eu tô morrendo de sono Porque ontem eu fiquei até meia-noite acordado, esperando virar, né, pra dar parabéns pra ele Então depois eu demorei pra pegar no sono, fui dormir tarde e tô acordando agora cedinho Porque decidi que eu vou fazer um café da manhã especial pra ele Aí eu decidi também gravar pra vocês, pra deixar registrado esse momento Então estou aqui dentro do carro, espero que eu não tenha acordado ele Daqui a pouco ele acorda pra ir trabalhar, acho que ele acorda umas 6h40, 7h Então por isso que eu já estou saindo de casa Vou lá na padaria, vou tentar encontrar algumas coisas Como vocês já devem saber, né, eu sempre falo aqui O Igor não é uma pessoa que gosta de tomar café da manhã Ele não tem o hábito de tomar café da manhã como eu tenho Então vou tentar pegar as coisas que eu sei que ele gosta Pra fazer um café da manhã legal pra ele E vou levar vocês comigo, assiste esse vídeo até o final, espero que ele goste E que vocês gostem do vídeo, deixe bastante like aí porque isso me ajuda muito Ignorem minha cara inchada, mas é porque eu acabei de acordar literalmente Gente, que sono que eu tô Mas enfim, bora lá na padaria, ver se a gente acha algumas coisas gostosas Pra poder fazer um café da manhã pra ele Bom gente, é o seguinte, acabei de sair da padaria Acabei não comprando muita coisa porque não tinha muita coisa Como vocês sabem, eu já falei pra vocês, inclusive falei hoje já nesse vídeo O Igor não é muito fã de café da manhã Mas eu gosto de fazer porque, sei lá gente Senão não tem o que fazer pra ele A noite a gente já vai jantar fora Mas a noite ele já sabe Porque eu tinha que falar pra ele não marcar nada, né Então, queria fazer algo de manhã também Pra começar bem o dia dele e tudo mais Enfim, peguei pão com presunto e queijo Pra fazer um misto quente Peguei coxinha Que eu sei que ele ama coxinha Suco Peguei também pão doce Que ele gosta Eu acho que só Aí em casa tem chocolatado Que ele não toma Mas eu vou pôr na mesa Caso, sei lá, tá louca nele Que ele queira tomar chocolatado E é isso Aí agora chegando em casa Já vou montar a mesa Já estou falando aqui no carro Pra vocês o que eu comprei Porque chegando em casa Eu não vou conseguir ficar falando, né Porque ele ainda está dormindo E eu tenho muito medo que ele acorde E eu não sei qual que é o horário exato Que ele acorda pra ir trabalhar Porque eu acordo só Oito e pouco da manhã, né Sete e pouco, oito e pouco E quando eu acordo Ele já saiu pra trabalhar, né Quando ele vai trabalhar de manhã Então eu não sei qual o horário exato Que ele acorda Espero que dê tempo De montar a mesa bonitinha E tudo mais Mas se não der também É isso É o que temos pra hoje Gente, seguinte Estava ali arrumando a mesa E acabei de escutar o celular do Igor Tocar o despertador Vou acelerar aqui Vou baixar um pouco pra gravar pra vocês Mas eu acho que ele deve estar pra acordar já Enfim Enfim, gente Olha lá, acho que eu acho que ele acordou Acabei de escutar o celular dele Despertar Terminei de montar a mesa Coloquei mamão, kiwi Melancia A coxinha O foco Que ele gosta de laranja Pães Presunto e queijo E os pães doces Ficou desse jeito também Só Ficou simples Mas eu acho que ele vai gostar, né Gente O que vocês acham? Deixei nos comentários Se vocês gostaram da mesa ou não Tentei montar com coisas Que eu sei que ele gosta de comer E É coisas que tinha aqui em casa também Enfim Tentei montar do jeito que deu Não consegui fazer algo muito grande Ao despertador dele Porque É muito cedo Então não tem nada aberto E como a gente mora junto Não daria pra eu comprar ontem E deixar aqui em casa Então Fiz do jeito que deu Mas Foi de muito Bom coração Espero que você goste muito Te amo Feliz aniversário De novo E gente Não sei se já saiu o vídeo Mas se não saiu o vídeo Em breve vai sair aqui no canal O vídeo Do dia que a gente vai lá Comprar o presente dele Então Fiquem de olho aí Se inscreva Se você ainda não é inscrito Porque vai sair aqui no canal Esse vídeo Para os presentes Enfim Ele acabou de acordar Não vou gravar ele Porque provavelmente Ele vai estar só de cueca Mas enfim Daqui a pouco Eu volto com ele Para falar para vocês Qual foi a reação dele Bom gente É o seguinte Naquela hora Que eu estava mostrando Para vocês Ele tinha acabado De levantar Você chegou a escutar O barulho antes ou não? Não Enfim Está aqui o aniversariante Do dia Ai gente Eu amo né Está muito chique Esse aqui parece de hotel Está muito bonitinho Eu tinha montado E tinha esquecido Dos Das frutas Depois que eu lembrei Falando nisso Precisa até pegar o garfo Para a gente comer as frutas Mas enfim Gente É isso Agora nós iremos tomar O café da manhã Porque daqui a pouco Ele já precisa Trabalhar Então vamos tomar aqui O café E depois eu volto Falar com vocês Mas é isso Gostou da surpresa Eu amo né Que chique Difícil Fazer café da manhã Para você Que você não gosta de nada Mas enfim Tentei pegar as coisas Que eu sei que você gosta E não achei o crepe De novo Mas enfim gente É isso Bora comer aqui Porque tem bastante coisa Para a gente tomar Um mega café Bom gente Terminamos de tomar café Olha aqui Sobrou mais que metade Das coisas Enfim Já é que a gente está satisfeito Exato Comer pra caramba E ainda sobrou Sobrou bastante coisa E é o que eu falei O Iver também Não tem o costume De tomar café da manhã Então para ele já é Diferente De tomar café Ainda mais café Desse jeito Enfim gente O que eu vou fazer agora Eu mostrei para vocês No último vídeo Aqui do canal Que a gente comprou Esse estapu-air Lá no mercado Vai trabalhar Enfim Tem que ter esse estapu-air Lá no mercado De R$ 1,99 Aí o que eu vou fazer Já vou jogar Essas frutas Todas aqui dentro Porque eu vou comer Eu vou comer elas Até o fim do dia Para não estragar Aí eu vou colocar Uma mão Junto com o kiwi Não sei se isso Vai dar ruim Mas Vou pôr junto Depois eu vou Comendo eles Enfim gente Estava brincando Aqui com o Iver Que agora Tomei no meu No meu C Porque agora Tem que lavar Esses 58 mil pratos Que eu sujei Mas enfim Ficou bonitinha a Nusa É isso galera Vou terminar de guardar Aqui as coisas tudo O Iver vai pro trabalho E eu vou gravando Pra vocês aí À noite a gente vai sair Pra jantar Como eu falei pra vocês Aí eu gravo também Pra vocês aí À noite Enfim Vão assistindo o vlog Até o final Comenta aqui O que vocês acharam Do café da manhã Se tem algo Que eu coloquei aqui Que vocês amam comer No café da manhã Eu se eu pudesse Comeria fruta sempre Adoro quando tem fruta No café da manhã Por mais que não tenha Sempre Eu adoro quando tem Enfim gente Deixa eu terminar De guardar as coisas aqui Lavar essa louça E Daqui a pouco Voltar pro trabalho Começar a trabalhar Voltar pro trabalho Agora são sete e meia Eu entro nove horas Talvez eu volte a dormir Irei tentar Mas enfim Até já Bom gente Vocês piscarem Já está a noite Já estamos arrumados Já é sete e quarenta da noite E nós estamos indo agora Lá pro Japa Como eu falei pra vocês Iamos jantar fora Nossa comida preferida Sim E uma curiosidade sobre a gente O primeiro lugar Que a gente foi comer juntos Fora desde que começou a namorar Foi comida japonesa Que inclusive Foi praticamente a primeira vez A gente não Foi É a primeira vez Tanto minha quanto a dele Que a gente comeu comida japonesa Sim Enfim gente Estamos indo pra lá agora O Marinho Que é o irmão do Igor E a Nath Vão também Então lá eu tento gravar Um pouco mais pra vocês Porém lá tem música Então fica um pouco difícil De gravar Mas enfim gente É isso O Igor está aqui Com esse look todo black Ai eu me arrumei gente Eu sei que é só ir pra jantar Mas é meu aniversário Eu queria me arrumar E está usando o tênis novo É o tênis novo Quem assistiu o vídeo viu Que a gente foi comprar O presente dele E o presente do Igor Enfim gente Estamos indo agora Passar um perfuminho no corpo E partiu Porque nossa Que vontade de comer japa A gente ama japa E um milhão de vezes Pra vocês isso Enfim Partiu japa Bom gente Acabamos de chegar aqui E está simplesmente Lotado gente Plena segunda-feira A gente achou que ia estar vazio Está cheio A gente vem jurando Que não ia ter ninguém Tipo só a gente E o negócio está lotadaço Mas enfim Estamos aqui Já fizemos nossos primeiros pedidos Conforme for chegando Eu vou mostrando pra vocês Enfim Acabou de chegar já Que é a entrada Aí eu vou mostrando pra vocês Conforme a gente for pedindo mais Enfim gente Bora comer Ai que delícia Que vontade que eu estava disso Gente Acabamos de sair Nossa gente Ficou satisfeito De comer comigo É um porco A gente chegou aqui Era o que? 7h40 no máximo É Agora são quase 10h da noite Deixa eu ver Acabamos de sair 9h54 Gente Acabei de comer A sair que começou a me dar tosse Enfim Comemos Bastante Comemos sobremesa O Igor não deixou eu pedir pra eles cantar parabéns Desculpa se tiver barulho de vento Está ventando muito Mas enfim Agora a gente vai Pra casa Escovar os dentes Deitar e dormir Porque eu estou com muito sono Como eu falei pra vocês Ontem eu dormi Já acordei super cedo hoje Pra fazer o café da manhã dele Então estou extremamente cansado Aí vai ser chegar em casa Escovar os dentes E dormir E é isso gente Vou finalizando esse vídeo por aqui Gente Deixa aqui no comentário Se vocês querem ver A minha Deixa eu acender a luz Nossa verdade A minha festa de aniversário Exato Bom você querendo ou não Vocês vão assistir Que a gente vai gravar Mas deixa aqui nos comentários Se você quer assistir ou não Sim gente Vocês precisam comentar no vídeo Pra ajudar a gente no engajamento Então comentem bastante aí E é isso gente Espero que tenham gostado do vídeo Se você é novo ou nova Seja muito bem-vindo Já se inscreva no canal Aperta esse botãozinho vermelho aqui embaixo Escrita e inscreva Se inscreve gente Ajuda a gente Ajuda a gente Crescer cada vez mais Bora pra ter 6 mil logo Então se inscreve aí Manda pros amigos Compartilha com todo mundo Deixa muito like Irei deixar aqui Minhas redes sociais Pra vocês me seguirem E a gente ficar cada vez mais juntinhos Vão lá me seguir E deixa eu dar um spoiler Spoiler não Mas tem duas novidades Vindo por aí Sim E vocês vão saber em breve Então ativa o sininho Para não perder E acompanha a gente no Instagram Ah você deu aquele spoiler Do que eu vou fazer Que eu vou ter uma transformação Falei por cima Mas eu não falei nada demais Enfim Vocês vão ver num vídeo Eu vou fazer um vídeo específico A gente Misterioso é eles Misterioso são eles Se inscreve aí Vou deixar as redes sociais Do Igor aqui também Me segue lá gente Segue ele lá Por favor E é isso gente Um super beijo Espero que a qualidade Tenha ficado boa Mas é isso Beijo Até o próximo vídeo Tchau gente Falou tchau e fui Wow